Agora o pai vira Barret Mas tu não é copie Nenhum copie tem? É na USP mesmo, é 12 e na USP É que tem 18 mas na USP Carai Vou colocar mais Caiu . . . . . . . . Ombro foi até plantado no site B Ponte deles ainda . . . . Bocan é que eu acho, toma cuidado . 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 Não esmocou não? Não. Na beira mesmo. Tá ponte na caixa. Não tá lá ainda. Aham, sai botão. Não se ouviu. Mano, por que que o cara tá B? Por que? Não entra B de U. Muito cego, mano. Tá boa que é um barret. Caralho, tem dois. Mano, não dá, cara. O maluco nunca tá junto. Ah, tu tá B. Tem que ver, velho. Tem que ver. Tem que ver. Vamos lá. Vamos com a ponte aqui, velho. Pera aqui. Smoking grenade. Flash bomb. Flash bomb. Flash bomb. Flash bomb. Fire in the house. Os cara limpava e virar. Tchau. Como é que já� mantei? Aba aí, velho. A missão foi um sucesso. Não tô entendendo, cara. Adoro. Trabalho com entrar igual a mais dinheiro. Flash bomb. Vou te pôr aqui, ó Fudeu, mano, o cara tá nessa base aqui, meu Deus, dentro do ar, mano Olha o cara, bombe Porra, o cara do bombe, maluco É eu, meu Ah, tá tirando, né, o cara dentro do ar aqui, cara Deixou eu com um E o showpoint, Luiz, mas ele deve ter vindo com a neck, cara Tô com um de vida, cara Esse pal tá dentro do B, já, cara Não, 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 não Isso nem sequer é uma Smoking grenade Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Tá aqui Vencemos Mirando passagem Tô com o homem Tchau Mira passagem Ah, tem B, vou cumprir Vem, vem, vem Casa 2, cara Casa 2, casa 2 Cara, eu gosto, mano Que isso Tu viu Mano, o cara Tipo Esse Ace aqui Andando shift, tá ligado Fundo B Esse malucão aí Com 15 kills Abriu dando um prefire De cop nele, cara Fundo B Falhamos A C4 foi plantada Piscina, né? Não vi, viu Não vi Tá, tá piscina Tá piscina Tem esse pedinho Falhamos O Blacklist venceu Opa, opa Meu ejaculado Tá precisando de TS3 brasileiro A partir de 5 reais Conexus Roche E com o meu cupom Você ainda recebe Mais 20% De desconto Na sua compra Link Na descrição Que tirabate Que tirabate Aqui eu jogo como? Eu tirei kibizi Mentiroso Eu coloquei kibizi Eu juro Olha só, mano Tem um fato aqui, ó Nossa Silenciador dela, cara É mais grosso Do que o cano da arma Passou a varanda Ela atira muito lento Mata a varanda Não Peguei, peguei Ah, point, point, point Ah, não Eu tenho fundo Peguei mais no meio Pega, pega isso Vencemos Flashbomb Flashbomb Bombe E aí Existe Firebomb Off 4 5 5 6 6 Vencemos! Flash Bomb! Falhamos! Bomba B! Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sucking grenade! Flash Bomb! Vencemos! Vencemos! Bomba B! Vencemos! Flash Bomb! Slash Bomb! Fire in the hole! Flash Bomb! Eu tenho um baixa varanda aí! Aê B! Basta! 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 Aê B! 30! 30! 30! Ação foi um sucesso! Eu falo isso? Que os caras só tem Miranda A.M. Viada! É um mistério! É um mistério! Fire in the hole! Fire in the hole! Agora a minha, eu vou fundar. Olha aí, porta abençoe. Smoking grenade! A missão foi um sucesso! Smoking grenade! Flash bomb! Fire in the hole! Slash bomb! Flash bomb! Flash bomb! Praça 1, praça 1. A missão foi um sucesso! Eu tô achando que a minha fita amarrada, cadê? Tá, não. Tá que mofoca, é meu. Peguei um B, mano. Acho que ele tá quase ataco, mano. Acabei de vim. Tá, não, tá, não. A missão foi um sucesso! Flash Bomb! Matou, matou, matou. Só um. Smoking Grenade! Ah, siga no andar, siga no andar. É, caiu, caiu, siga no andar. Eu judei. Eu judei. Eu judei. Eu cheguei, eu cheguei. Olha, 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 olha. Olha o tiro da pôquer, galera. Tô fazendo aí, que louco. Tira e sai tudo devagar, cê tem que ter oito, meu. Tira e sai tudo devagar, meu. Tira e sai tudo devagar, meu. Tô tentando ter oito devagar. Tô tentando ter oito devagar. Flash Bomb! Smoking Grenade! Block Stick and Ace! A missão foi um sucesso! Deixa eu fugir de sala, minha. Não vamos perder tempo! Vou me orar, vou me orar. Tato, tato, lá. Flash Bomb! Diz que não pode perder tempo! Tive que ter que perder tempo! Cadê? Lixo de santo e desço, meu. Tome, na cidade. Pimpe, Rocco. Tio, mo... Tome, não! Tome, não! Tome, não! Tome, não! É isso aí, eu tô esperando a sinal agora É, eu não vou tirar ele, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Ele me e o que eu não sei Eu o que eu faço aqui Isso eu fumo bem, ainda vou cansar Tá saindo, sei Menos 90 eu acho, não é que foi Passou não Foi, ficou, hein É DM4, eu não sei É, DM4, eu não sei A gente vai dar uma mão pra lá Fala dois! Fala dois! Fala três! Smoking Grenade! Smoking Grenade! Fala até aqui... Não dá arco! Dois B! Dois B! Vamos ver agora! Vamos! Vencemos!